É, Jamil, vocês ouviram, foi muito forte, não foi? A gente tinha acabado de chegar em casa. Dagui, boa noite, tudo bom? Ô Dagui, eu vi lá no Facebook, tem muitas coisas aí em Guaracite, eu sabia que aqui foi muito contudo, o que comentava no Facebook. Renato, aqui foi terrível, porque foi uma bola azul, né, a gente na calçada viu que encandeou todo mundo, em seguida vários estrondos e a gente correu, né, para o meio da rua, sem saber da unirinha nem nada. Afinal, por que tanto alvoroço? Que fenômeno foi esse que aconteceu em diversas cidades do Nordeste? É o fim do mundo? Bom, vamos descobrir. Oi gente, eu sou o Alexandro Mota, sou o fundador aqui do projeto Mistérios do Espaço. E se você não está inscrito no canal ainda da Mistérios do Espaço, já vai se inscrevendo aí e já vai deixando o like aqui no vídeo, que é muito importante. Toneladas e mais toneladas de material meteorítico caem na Terra todos os anos. Essas rochas podem ter alguns centímetros de diâmetro, podem ser do tamanho de um grão de areia, ou pode passar até dos metros de diâmetro. Pois é, os tamanhos variam bastante. De qualquer forma, foi uma rocha como essa que causou esse fenômeno incrível que aconteceu no sertão brasileiro na noite desta quarta-feira, dia 15 de julho de 2020. Muitas pessoas, obviamente, ficaram amedrontadas, pois não é todo dia que um pequeno asteroide passa acima de nossas cabeças. O que aconteceu mais precisamente nesta noite foi um fenômeno chamado bólido, que é nada mais nada menos do que um meteoro, um fenômeno de meteoro na atmosfera, que é uma rocha espacial adentra a atmosfera da Terra a velocidades altíssimas e o contato com o ar faz com que ele fique incandescente e brilhe. A diferença entre um bólido e um meteoro é unicamente no seu brilho. O bólido, ele emite muito mais luz do que um meteoro normal. Meteoros cruzam o céu basicamente todas as noites, já os bólidos, eles são um pouco mais raros. Os bólidos, eles geralmente são sucedidos de um Sonic Boom ou uma explosão. Essa explosão geralmente pode ser ouvida do solo e também pode causar tremores de terra. Ou tremores de terra entre aspas, né? Porque não é a terra em si que está tremendo. É a onda de choque lá do fenômeno do meteoro que acabou chegando no solo e acaba tremendo as coisas que estão na superfície. Então, esse fenômeno geralmente é associado a isso e quando tem muitos relatos, esses relatos geralmente vêm acompanhados deste tipo de característica. Graças ao portal Clima Ao Vivo, que possui câmeras instaladas em diversos pontos estratégicos do país, com a finalidade de justamente registrar fenômenos climáticos, o meteoro foi pego e registrado em vídeo. Em diversos locais, incluindo a Serra Talhada, em Pernambuco, Petrolândia, também em Pernambuco, Juazeiro do Norte, no Ceará, Curaçá, na Bahia, Cabrobó, Pernambuco e Vazia Nova, na Bahia, tiveram um fenômeno registrado por essas câmeras do clima ao vivo. De acordo com as análises preliminares da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, Abramon, esse evento específico começou entre os municípios de Princesa Isabel, na Paraíba, e Carnaíba, Pernambuco, seguiu pela direção sudeste e desapareceu no céu azul sobre o município de Arco Verde, também em Pernambuco. Por conta da explosão, acredita-se que esse evento possa ter gerado até mesmo meteoritos, ou seja, a rocha não foi consumida totalmente na entrada da atmosfera e conseguiu sobreviver a algum pedaço que pode ter caído no solo. Mas, para saber isso corretamente, os astrônomos precisam dos dados refinados e fazer a triangulação no local para saber mais ou menos onde a rocha acabou caindo e ir lá com detectores de metais procurar. Mas, para isso, ainda precisa de refinação dos dados, o que leva um tempo e análise das imagens e tudo mais. Bom, já entendemos que isso foi um bólido, foi rocha espacial e tudo mais. Mas, por que 2020 está acontecendo tanta coisa desse tipo? Você pode me perguntar. Por que esse ano tem sido visto tantas rochas espaciais, tantos fenômenos estranhos? Vamos ser realistas aqui. Esses eventos sempre aconteceram. Acontece que 2020 está sendo um ano muito conturbado para todo mundo, por conta da pandemia e tudo mais. E agora, em 2020, nós temos câmeras dedicadas para o registro desses eventos, tá? A Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros mesmo, Abramon, possui operadores quase no país inteiro, com suas câmeras ligadas todas as noites, à procura desses meteoros que acabam cruzando o céu, enquanto a gente não vê. Eu, inclusive, participo da Abramon. Tenho uma estação aqui. Então, qualquer meteoro que possa vir a cruzar o céu da minha cidade, eu posso, talvez, registrar. Então, a diferença entre antes e hoje é que agora, neste ano, temos câmeras, tá? Câmeras de segurança espalhadas por todo canto do país que, eventualmente, possam registrar esses tipos de eventos. Então, não é que esse ano aumentou. Isso sempre aconteceu. Só não tinha equipamento suficiente para registrar esse tipo de fenômeno. Mas eles sempre aconteceram. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham entendido o que, de fato, aconteceu nesta noite de quarta-feira, dia 15 de julho de 2020, no Sertão Brasileiro. Onde aconteceu esse fenômeno incrível da natureza, que ninguém precisa ter medo, que a chance de cair em uma pessoa é muito mínima. Existe mais terra do que casas para cair. Então, não há necessariamente com o que se preocupar nesse sentido. Mas, admiração devemos ter, sim, porque é um fenômeno muito, mas muito bonito de se observar e de se presenciar também. Bom, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Mistérios do Espaço, deixa o like aí, comenta aí embaixo também o que você achou deste conteúdo. E agora tá aparecendo dois vídeos na tela para você clicar e continuar assistindo. Escolhe aí o que você acha mais interessante. Até a próxima!